Barbeiro, como devo cortar? Cliente. Apaga em cima e pica atrás. Sensacional. Ai, quem nunca, né, gente? Quem nunca pediu pra picar atrás? Eu, inclusive, meu último corte de cabelo foi esse, né? Aqui atrás era curtinho e aqui na frente maior. Que o cara picou muito atrás. Eu pedi pra ele picar só um pouco, tá ligado? Mas ele picou bastante.